Firme e forte, meus amores! Pra quem não me conhece, eu sou Ana Sampaio. Por favor, me sigam, tá? Olha aqui, Ana Sampaio CE no Instagram. Vai lá, me segue, acompanha. Tem conteúdo maravilhoso lá pra todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema, assim, muito delicado, bem polêmico. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, viu, gente? Eu acho que depois esse vídeo vai gerar aí alguns names, com certeza, no futuro, tá? E a gente vai falar hoje sobre uma temática que eu joguei lá no Instagram e as minhas seguidoras ficaram, assim, enlouquecidas, que é divulgação de preço. Se você não sabe, existe uma lei, que eu até deixei anotadinho aqui pra vocês, que é a lei 13.543, a lei de divulgação de preço no e-commerce, que ela é baseada em uma outra lei, gente, que é muito conhecida, a 10.62, todas direcionadas aí pra o Código de Defesa do Consumidor, que fala justamente sobre essa clareza que o produto tem que ser apresentado pro consumidor final. E agora essa clareza também tem que estar estampada nas vendas direcionadas pela internet também, tá, gente? Nos canais de vendas, no Instagram e tudo mais. Olha, quando eu coloquei isso no Instagram, as minhas seguidoras ficaram, Ana, não pode, a gente não pode fazer divulgação, a gente não pode mostrar o preço, primeiro porque a concorrência fica a par do nosso preço, e segundo porque o cliente fica questionando, porque eu vendo de um produto X, Ah, por que você vende um produto X, 3X e coloca lá e produto Y que foi, diretor? Quando tu coloca a mão na cabeça, já me dá uma coisa. O que é que tu quer, diretor? Voltando, viu, gente? Vou prosseguindo. É, diretor acabou de me desconcentrar, mas tudo bem, né? Depois eu apresento o diretor pra vocês. Justamente sobre isso. Aí as meninas ficavam falando assim, Ai, Ana, mas como é que eu vou divulgar o preço? A minha concorrente vai saber, as minhas clientes ficam lá falando. Ah, mas tu bota muito em cima, não sei o que, né? Gente, pela misericórdia. Parem de insegurança, vocês têm que se adaptar às leis. E quanto mais claro, mais transparente vocês forem, principalmente lá no Instagram, isso passa autoridade, passa credibilidade. Seu cliente final vai gostar de saber que seu preço é esse, é real, entende? Pela minha experiência de vida, olha, é tão engraçado isso, gente? Aí vocês vão dizer assim, Ana, e como é que eu faço, então? Eu vou ter que divulgar o preço e a minha concorrência? Como é que eu vou fazer? Gente, é simples. Aqui, eu até exemplifiquei no dia que eu disse, Olha, tem uma loja aqui que ela vende um produto com preço de atacado. O produto dela, ela é revenda e ela vende o produto com preço de atacado. O produto dela é tão superior, ela transforma aquele produto. Então, bom, tem muitas meninas que conversam comigo no inbox e falam assim, Ana, mas aquele produto, ah, comprei na loja X, tá super barato. Tipo, ela vende um vestido de 70 reais que ela compra numa loja de 35. E quando eu digo pras minhas, pras minhas seguidoras, que a loja X, aquela loja que elas se espelham totalmente, não é atacado, é revenda, elas ficam assim, bestas. Elas não conseguem entender e elas não acreditam. E às vezes elas nem acreditam. Sabe por quê, gente? A loja é totalmente transparente, clara, e ela coloca todas as informações que a cliente precisa saber. Isso aí é uma outra história que a gente vai falar, que a gente vai falar depois, provavelmente, sobre constância de divulgação nos meios de mídia social. Constância de divulgação, qualidade de conteúdo, qualidade de foto no feed. Isso a gente vai conversar depois, tá? E aí eu converso muito com as minhas, eu digo muito pras minhas seguidoras, fiquem atentas aos argumentos que você vai oferecer pro seu cliente final. Qual é a qualidade do produto que você vai oferecer? Ah, é muito boa. Ah, quando eu vou lá, olha amiga, quando eu vou lá no meu fornecedor final, tu sabe que o preço dele é um pouco mais barato, mas existem muitos gastos envolvidos pra eu ir até o meu fornecedor inicial, pra poder passar pra você. Vocês já pararam pra se perguntar por que é que a tua cliente não vai no teu fornecedor comprar? Primeiro porque o teu fornecedor provavelmente é um atacadista e não vende em pequenas quantidades, só em grandes quantidades. Então como é que a tua cliente vai usar pro consumo próprio, vai lá na loja comprar uma peça? Muitas vezes vocês se deslocam de um estado pra outro pra adquirir aquela peça, tem um custo de frete, às vezes, quando você não vai até lá. Quando você vai, isso ainda encarece muito mais, porque tem alimentação, tem hospedagem. Enfim, esse é um bom argumento que você pode usar aí pra sua cliente final que sabe de onde é que vem o seu produto, de onde é que vem o seu fornecedor. Amiga, além de eu estar, você vai dizer o seguinte, tá? Amiga, além de eu estar procurando o que há de melhor na moda pra você, por exemplo, porque eu gosto muito de falar de moda, meu público é direcionado pra moda, mas isso vale pra produtos eletrônicos, pra cosméticos, enfim, vale pra todos os nichos, tá? Aí você chega pra sua cliente e fala, você sabe qual é o trabalho que eu tenho pra ir lá pra pegar essa peça exclusiva? Ou esse produto exclusivo? Você sabe quais são os gastos envolvidos? Gente, dentro da precificação do produto de vocês, vocês têm que colocar todas essas informações, tá? Colocar tudinho mesmo, de verdade. E aí é lógico que dentro disso você também vai colocar o seu lucro. Então não tem como aquela peça que é R$10, você vender pelos mesmos R$10, não existe isso, nem R$15. Dependendo da sua estratégia de venda, você vai vender ela por R$30, R$40, R$45, dependendo da dificuldade de encontrar aquele produto naquela região, você também vai colocar, vai embutir todos esses custos que são variáveis e também são fixos, né? Porque ainda tem a história da tua loja. Se tem loja física, tem que embutir dentro do preço. Mas a gente vai conversar sobre isso depois. Onde é que eu quero chegar? A grande maioria das pessoas que tem medo de divulgar os seus preços, de deixar tudo muito claro, ela tem medo de duas coisas. Primeiro, da concorrência, do que é que a concorrência vai achar. E segundo, de perder o seu cliente final. Olha, gente, experiência, assim, própria, e de algumas lojas com cases de sucesso que eu conheço. Se você trabalha o seu produto e se você investe em mídia, em marca, se o teu produto estabelece aquele contato visual de produto de desejo e a tua cliente sai satisfeita, tu fideliza ela, não há preço que você coloque que ela venha justificar. Ela vai falar, ah, eu vou comprar na loja tal. Entende? A tua loja é a tal. Então, não importa o preço que você coloque, a sua cliente não vai te questionar, porque você fez todo esse trabalho em cima. Isso vale para os fabricantes também. Muitos fabricantes chegam para mim e falam assim, ah, poxa vida, Ana, eu não vou divulgar porque eu tenho uma atacadinha, eu tenho uma revendedora que compra no atacado. E aí, como é que vai ser? Eu vou perder aquela revendedora. Amigo, me diz uma coisa, tu vai perder a revendedora ou tu vai perder milhares de outras revendedoras que estão querendo saber do teu preço, da qualidade do teu produto, para que você possa ampliar isso, a carta de cliente? me diz. É melhor uma segura ou várias revendedoras que podem ser fidelizadas e você pode ampliar. Então, eu já tive brigas homéricas lá no nosso Instagram também com relação a isso. Mas, na grande maioria das vezes, vocês gostam de saber, sim, o preço, o tecido, quanto, como, como faz para comprar. Vocês gostam de todas as informações e eu acredito que você não vai fazer diferente aí na sua lojinha. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Vou ouvir vários outros vídeos aí que a gente vai estar aqui conversando sobre qualquer coisa, né? Até a gente se alinhar aí, até vocês me falarem, não, Ana, esse vídeo realmente aí, esse rumo realmente aí é interessante para a gente tomar. Certo? Beijinho para todos vocês. Por favor, escrevam. Quero saber quem é que vai ser o meu primeiro inscrito, hein, no canal. Quem será, hein? Se inscrevam e não esquece de apertar aí no sinalzinho de notificações para você ter todas as informações sempre em primeira mão, tá? Vão vir mais vídeos. Esse é o primeiro. Tchau. Tchau. Tchau.